Hoje a dica de Bia Guirão é para aquelas que nasceram para brilhar. Sabe por quê? Porque os paiteis voltaram com tudo, em diversas cores, diversos formatos. E já que é moda, já que é tendência, claro, que está aqui na Bia Guirão. Bia, vem pra cá, por mais uma vez aqui, né? Seja bem-vinda novamente. Hoje vamos falar de brilho, muito brilho. Você gosta de brilhar? Eu adoro. Eu também adoro. Aliás, toda mulher gosta de brilhar, né? Exatamente. Agora o paitei veio em diversos formatos, como é isso? Ele se confirmou como tendência nas últimas passarelas internacionais, em vários tapetes, em red carpet, em tapetes vermelhos. E ele vem hoje, ele mudou aquele tradicional formato do paitei, então você consegue ter o brilho em algumas escalas diferentes, que formam desenhos diferentes nos vestidos, na peça de roupa. E tá aí. E pra quem gosta, né? Várias cores. Várias cores. Vamos usar muito. Gisele usou, né? Gisele, pronto. Tá aí. Gisele usou na abertura das Olimpíadas, né? Um longo, dourado, maravilhoso. Fez o maior sucesso. Maior sucesso. E por que não usar também, né? Aproveitar, brilhar muito. E a Bia separou, né? Um modelo maravilhoso pra gente. Separei alguns modelos. Leite, pode vir, por favor. Olha que lindo. Esse é um curtinho que a gente tem. A gente tem ele em duas tonalidades. Esse é um cristal australiano, tá? São importados. Ele é todo desenhado, aí de longe você consegue ver. Aqui a gente tem três classificações de cores aqui, pra poder conseguir formar o desenho do vestido. É um trabalho bem delicado, né? É um trabalho manual. E aí, pra contrastar com esse aqui, eu quis pegar esse que já é um trabalho mais elaborado. A gente tem mole que vem no clássico paete reinventado, como você pode ver. Eu tenho ele aqui no formato quadrado, no formato redondo. E ele fazendo... É um mix, né? É um mix, ele é um vestido azul marinho que faz um degradê. Um decote pra valorizar, marcando a cintura e soltinho embaixo. A gente tem a impressão que o paetê vai deixar mais pesado, vai engordar. Nada disso, né? Nada disso. Pode usar, abusar, brincar. Pode usar, abusar. Sem medo. Adorei. Lindas, estão super prontas pra balada. Vamos ver mais? Vamos. Obrigada, meninas. Essa é uma tendência que já vem sendo muito usada lá fora, que é do cropped na moda festa. Então é um cropped todo bordado com uma saia estilo sereia. Demorou um pouco, acho que o Brasil teve um pouco de resistência pra adquirir essa moda. Mas agora a gente já começa a ver aqui. A gente já tem a segunda coleção que a gente traz. E nesse caso dela, você vê que tem um bordado riquíssimo também aqui. Tem alguma coisa de paetê, mas ele tem umas micro pérolas no meio do paetê bordado. Tem aqui um cintinho todo trabalhado e essa saia com um corte perfeito, estilo sereia. E um outro modelo, o Polly. Um modelo mais clássico. Um modelo mais clássico. Mas também aqui, você já vê, ele é um vestido todinho trabalhado. Já tem uma outra forma de paetê. Ele tem um canutilho, um paetê, meio que num losango. Aí tem o paetê tradicional, tem o vidrilho. Ele forma todo um desenho. E ela tem um decote nas costas muito bonito. Que ele é um vestido frente única. Também aqui todo trabalhado. E bem soltinho embaixo. Meninas, vocês estão lindas. Arrasaram. Vi, adorei. Muito bacana. Mas eu quero ver mais opções. Tchau, tchau. E para finalizar, a Bia separou, gente, dois looks maravilhosos, aliás, uma nova proposta, né? É, nós vamos apresentar duas jaquetas para a gente poder usar o paetê de uma maneira mais descontraída. Bem, você pode vir. Mas sem perder o glamour, né? Aqui é uma jaqueta, né? Que a gente está usando ela ao contrário, então deu a ideia de um top. Um trabalho também todo manual, com algumas cores de paetê. Ela está usando com jeans para quebrar um pouco e uma sandália super bacana e uma clutch. Fica descolado, mas fica chique. E você vê nas costas, ó, que é uma jaqueta. Ela está usando assim, ela fica com um detalhe super sensual nas costas. Aí ela pode usar isso para uma balada, para um jantar, né? Para alguma festa mais informal, mas que ainda ela está sustentando com o glamour do brilho. E a outra opção, que a gente tem fora aqui. Lindo também. Usando também, né? Aqui já tem, já é um trabalho um pouco mais rico, né? Que a gente tem micro pérola. Tem uma outra, uma... São vários desenhos que ele vai formando. Aqui ela está usando a jaqueta também de uma maneira mais sensual. Também com jeans, uma clutch bacana e um sapato. Mas pode jogar uma luzinha por dentro. Uma camiseta de seda, uma daquelas camisetas podrinhas. Muitas dessas camisolinhas que estão usando agora por baixo também fica super bacana. E fica um look super chique. Adorei. Estão lindas. Bia sempre arrasando nas suas dicas. Já estou curiosa para saber qual é o próximo assunto, Bia. Esse eu já mandei em segredo ainda, por enquanto. Então está certo. Então até a próxima quarta, não vai perder. Tchau! Tchau!